Bom dia, Ale, bom dia a todos que nos acompanham, uma ótima semana para todo mundo, para todos nós. Menino, é isso aí, foi uma execução e tanto. A vítima aí é o Paulo Ricardo da Silva, de 21 anos. Esse rapaz, que era conhecido como Kiko, foi assassinado no sábado à noite, lá na Rua Nova, em Periquito. E, segundo a polícia militar, ele tinha pelo menos 21 marcas de tiros pelo corpo. Pelo menos é porque pudesse ser mais, né? Porque é o que eles conseguiram contar. Então, por isso que eu digo que foi uma execução. Queriam mesmo o rapaz morto, né? A polícia encontrou o corpo e, durante as diligências, eles foram informados, os militares foram informados, de que os suspeitos deste crime seriam dois jovens, um de 22 e o outro de 18 anos. Os militares foram até a casa destes suspeitos, mas eles não foram encontrados. Ainda de acordo com o boletim, estes dois rapazes suspeitos aí estão envolvidos em vários crimes. Tem passagens por homicídio, porte ilegal de arma, entre outros crimes. E que eles estão ligados aí à disputa do tráfico de drogas lá na cidade. Disputa pelo tráfico de drogas lá em Periquito. Ou seja, mais um crime, então, que pode estar relacionado com o tráfico de drogas, Alessandro. É, a preocupação é saber se vocês vão parar por aí, né, Carlinho? Porque daqui a pouco fala, vamos vingar a morte de fulano, vamos vingar a morte de ciclano. E quem fica no meio desse túmulo todo, Deus traga a população de bem. Que acorda cedo, que vai trabalhar, pagar a conta, enquanto os vagabundos ficam aprontando por aí. Vamos torcer que a polícia possa resolver esse túmulo o mais rápido possível, né? Mais alguma coisa, querida? Por isso que a gente fala pra nem começar, né? Pra nem começar nessa vida aí de drogas, porque os caminhos são nebulosos. E nebuloso é pouco, né? O fim normalmente é esse aí, né? Infelizmente. Tá certo.